Fala aí, aqui é o Rodrigo Polesso pro caradafoto.com.br Oi Andim, sou Larado, eu estou aqui cercado de Palmeiras, eu estou aqui nas Ilhas Fiji, hoje. Pensa num lugar longe, pensa num lugar isolado. Você chega na Austrália, ainda tem que viajar, mas quase 3 horas e meia de avião pra chegar nesse conjunto de ilhas paradisíacas e exóticas aqui na Ilhas Fiji. E eu estou aqui na ilha principal agora, tem mais 300 ilhas esse lugar. Você escuta o barulho do mar no fundo, eu estou do lado da água, você vê as palmeiras, essa cena magnífica, o som das palmeiras, minhas árvores favoritas, tem o mar de dois lados aqui. E eu estou, claro, com minha câmera nas costas aqui pra tentar tirar uma foto desse lugar, pra capturar algumas imagens, algumas emoções desse lugar e passar umas dicas também, certo? Então, primeira coisa, eu vi uma cena, eu quero mostrar pra você, eu acho que vai ficar legal a foto. Que tem uma casinha lá no fundo, deixa eu tentar mostrar na câmera pra você ver. Vamos lá. Lá no fundo, você pode ver, tem uma casinha lá. Tem esse caminho de pedras, leva pra essa casinha lá no fundo, com umas montanhas ao fundo também, tem esse pessoal brincando ali, mas eu não quero pegar eles na foto, ok? Então é o seguinte, veja como é que o caminho de pedras leva pra aquela casinha, certo? Deixa eu voltar a câmera. Hoje eu estou sozinho, é difícil ficar mexendo com a câmera. Mas você vê aquela casinha, tem esse caminho de pedras que leva pra casinha. E tem vários desafios de composição. Você pode tirar uma foto bonita, pode tirar uma foto muito ruim desse lugar. Então minha dica de composição é o seguinte, eu vou me posicionar um pouco mais perto, eu vou um pouco mais perto, ficar um pouco depois dessas pessoas aqui, e tentar dar um zoom pra pegar o caminho de pedras, levando pra casa. Pra aquela casinha lá. E pega também um pouco de palmeiras, um pouco do mar, um pouco das montanhas do fundo. Então como regra de composição, eu fazia aquele caminho, né? As linhas guias, que nesse caso é uma curva, né? Então as pedras vão levar em direção a casinha, e eu vou tentar colocar a casinha próxima de um ponto de intersecção das linhas de proporção dourada, certo? Se você não sabe o que é isso, é porque você não colocou seu e-mail ainda no caradafoto.com.br, ok? Eu vou mostrar pra você a foto que eu tirei agora, no fim do vídeo, Mas a dica é essa, tentar se movimentar um pouquinho, e tentar utilizar de linhas naturais, guias, pra fechar a composição da sua foto, certo? Coloca seu e-mail lá no caradafoto.com.br, se você não colocou ainda, a gente tem também alguns cursos bestsellers nacionais sobre fotografia, se você realmente ama essa arte, como a gente ama, ok? Então veja a foto comigo no final aqui, a gente se fala no próximo vídeo, um grande abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho